Pronto, ele agora está fazendo no D de drive, sem ser no modo esporte, 13.9, 13.9 em cima de quase 100 por hora, 13.9, 13.8, 13.6, ele varia entre 13.9, 13.8, 13.6. No drive, na velocidade normal de 100 quilômetros, no câmbio automático de 5 marchas. Forte abraço aí a todos.